O Céu Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Foi uma questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a besta da minha janela E troco o peito e gatou pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso desse momento que não tem na cama No outro dia ela me disse assim Partiu São Paulo, tornezada, só volta semana que vem Alô mãe, vou sentir saudade Te amo, eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Tem dois shows de hoje Tô meio nervoso, nunca cantei aqui em São Paulo Mas não vou botar pra fuder se Deus quiser Tô indo pra ir em direção a vocês aí Tô no carro já Já é, eu tô pronto já Só piar Quarto, oitocentos e seis Brota Segunda-feira nós vamos gravar aquele dessa música aqui Eu, Kelvin, Hariel e DJ W Você vai ficar escrevendo a parte aí Independente da situação A prepotência é o que te faz cair No dia a dia sempre temos que aprender Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que as cifras corrompeu você? A prepotência é o que te faz cair No dia a dia sempre temos que aprender Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que as cifras corrompeu você? Qual fuder de vocês, cara? Caralho Qual é esse? Arrombado Olha quem nós encontrou aqui, ó Poupa, essa categoria é bem assim, né? É o renegade da mesma do... Ele não gosta de falar não com ele, cara Tá lá no beat Deixa eu fazer um pouquinho Aperta e puxa Deixa eu desculpar só, né? Sou maconheiro Mas qual foi? Tem alguma coisa de droga aí? Não, pô, essa é a essência Ué, já tô aqui no estúdio, já aqui dentro do miolo Brota A produção é sua Já de mim eu entro tipo, fé Já vim rasgando e já... Então, vou entrar, pô É... Vou entrar assim... Mas quer que eu faça aí? Fé, fé Olha o DJ W Aquele tempo de sufoco Eu descanso pelo morro Na esperança do meu sol vingar Tá ligado o flow? Na madrugada eu deitado na minha casa Lembro quando eu falava Meia hora ainda vai chegar, tá ligado? Nunca foi fácil Mas se fosse eu também nem queria Minha mãe me disse Raridade sempre foi terrível Desde pivete Cheio moleque da periferia Caralho Meu grau Montamos um plano pra entrar na sua casa Sem pular muro Sem ser filmador Nossa invasão não tem cerca que parar Entramos pelo rádio Fé, fé, fé Nunca vou esquecer daquele tempo de sufoco Eu descalço pelo morro Na esperança do meu som vingar Na madrugada chorando dentro de casa Lembro quando eu falava Minha hora ainda vai chegar E hoje em dia olho pra minha correria Vejo tudo acontecendo Esse é o pique Não vou recuar Dá uma orgulhação Clipezão hoje Aquele som lá pesado que a gente fez no estúdio Cabelinho Ariel é o que é o vinho, hein? Corocone, viu? Mais uma Mais um pacota, tá ligado? E meu pai Abre teu olho Cuidado com os falso Minha mãe Vivo dizendo pra tomar cuidado E meu pai Abre teu olho Cuidado Vamos, vamos dar uma apostadinha? Dormiu Caralho Festa assim? Calma, tô zoando Apostei dois mil com Kevin uma vez jogando bola Ouvi você falando hoje Deixa sua mãe ouvir Apaixonado pelo impossível Montamos plano pra entrar na sua casa Sem pular muro Sem ser filmado Tô feliz de fazer essa Projeto com vocês Pra ganhar uma oportunidade aí Ah, os caras É, obrigado Tá até foda, ó Os caras brincam pra caralho Ele tá zoando, mas ele já usou também Pediu emprestado Olha que menino lindo Caralho, essa época que eu tinha quantos anos? Dezesseis, filho E agora? Tô com vinte e três A idade chega Tá foda